O amor é a coisa mais linda que pode haver na vida das pessoas. Como vivo eternamente apaixonada, para mim o amor é tudo. Encontrei. Finalmente. Finalmente encontrei a minha alma gêmea passado 50 anos. Que essa alma gêmea fique sempre gêmea da minha alma. E que possamos ainda viver muitos anos ainda gêmeos deste amor. Para que possamos viver os últimos anos da nossa vida, aqueles 50 anos não vivemos. Que sejamos sempre alma gêmea um do outro. E que o amor nos acompanhe nesta última etapa da nossa vida.